Como alterar status de turista para visto K1 ou casamento? O nome dele é Felipe, Felipe São Paulo. Isso não vai acontecer nunca, Felipe. Porque assim, você não consegue mudar um visto para um status. Você consegue mudar um status para um status, não um visto para um status. E o visto K, você vai pedir consular. Tem inclusive alguns casos aí que a gente vê alguns advogados protocolando K nos Estados Unidos e mandando a pessoa para o Brasil fazer entrevista. Não é o procedimento correto. Isso aí, na minha opinião, é perda de tempo. Porque a USIS tem uma competência e o consulado tem outra competência. Se a USIS aprovar, você for na entrevista e o consulado achar que ele vai negar, ele tem a legitimidade para negar e vai ser negado. Ponto final. Então, você perder tempo na USIS, na minha opinião, é perda de tempo. Também fiz um vídeo falando sobre isso, contando o caso de um cliente nosso de L1. Protocolaram, não fomos nós, protocolaram um visto de L1 para ele aqui na USIS. Foi aprovado aqui e falaram para ele, agora vai para o Brasil estampar. Chegou logo, o consul falou assim, não, na minha concepção, você não tem capacidade para um L não. Muito obrigado, até logo. E cancelou o visto dele. Imagina só, nossa. Se você está no Brasil, protocole direto. Não tem nada com status, não muda nada. Você protocola direto um K no Brasil, você vai fazer o visto. Se for aprovado o K no Brasil, que é o visto de noivo, é o fim de ser visa, você vai poder entrar nos Estados Unidos. 90 dias depois, você tem que casar obrigatoriamente e apresentar sua documentação de ajuste de status no processo de family based para o casamento. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição. Vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você se sente mais confiança? Eu confio nesse aqui, hein? Vai lá. E aí